Queridos amigos e irmãos, a festa do coração de Jesus que celebraremos no dia 7 de junho próximo convida e motiva mais uma vez a nós padres da igreja toda a nos unirmos em nossos presbitérios para viver o dia da santificação sacerdotal. É uma celebração que se tornou tradicional. Sentimos viva a necessidade que nossos padres sejam mais santos, mais unidos entre si e com os próprios bispos pelo vínculo precioso da fraternidade sacramental e sempre mais abertos para o serviço generoso ao povo a ele confiado. O coração de Jesus, modelo e fonte do ministério sacerdotal, quer que todos os padres estejam sempre mais unidos a ele para participar dos seus anseios mais profundos e viver com ele uma amizade toda particular. A luz desta amizade podem compreender seu chamado e atingir motivação e força na missão a eles confiada. Desta comunhão profunda e da presença viva do Espírito, esperamos as intuições melhores e os entusiasmos necessários pela nova evangelização. A missão do padre não é fácil. Em comunhão com a igreja toda, os padres sofrem as tantas dificuldades que o mundo cria a quem assume o serviço do evangelho. Às vezes temos a impressão de perder sempre mais em estima e significância na nossa sociedade. E o padre se torna uma presença incômoda para quem quer construir um futuro sem Deus e não aceita ser condicionado por preocupações morais. Todos nós sofremos as limitações do número e das forças. Olhando no futuro, tememos que a crise vocacional torne os nossos seminários sempre mais vazios. Não é fácil resistir à tentação de deixar cair os braços ou de continuar a fazer obsessivamente as mesmas coisas do passado ou deixar-nos levar pela onda que desestabiliza a todos. É bom ouvir a palavra de Jesus, Não tenhais medo, eu venci o mundo. As palavras de Cristo ressoam no nosso coração como um alívio ao nosso desânimo e como promessa que renova nossos corações e infunde esperança. Para o dia de oração pela santificação dos sacerdotes deste ano, temos como atuais duas indicações importantes. O compromisso do ano da fé e as reflexões que o Papa Francisco apresentou aos padres na Missa dos Santos Olhos. O ano da fé encontrou em nós, padres, uma ressonância particular. Tendo atravessado pela graça do Senhor a porta da fé, temos certeza e consciência de ter percorrido um caminho significativo. Tivemos a graça de encontrar Cristo. O Senhor olhou em nós com um olhar de amor, nos convidou a deixar tudo e a segui-lo. Guardamos gravados no coração os momentos fortes desta caminhada, as experiências que nos encheram de entusiasmo, como também os momentos de dificuldades, os obstáculos superados em nome da fé, do nosso amor a Cristo. Sentimos de acreditar nele e de desejar sinceramente de abandonarmos progressivamente nas mãos deste amor. O perigo maior seria perceber que a nossa fé perca de vitalidade e de força. Não motive mais, como antes, nossa vida espiritual e, em consequência, as palavras e os gestos do nosso serviço pastoral. Se é verdade que um padre sem fé não tem sentido, é inevitável que um padre com pouca fé tenha pouco sentido e pouca eficácia apostólica. Nós, primeiros, somos chamados a fazer brilhar com a nossa vida no mundo a palavra de verdade que o Senhor nos deixou e a tornar atual no meio dos nossos fiéis seus gestos de amor e de santificação. Na homilia da Missa Crismal, na quinta-feira santa, o Papa Francisco falou aos sacerdotes. Foi sua primeira missa celebrada com o seu clero. Nela, provavelmente, não pensava ao nosso dia de santificação. Mas pode ser oportuno, exatamente nesta ocasião, retomar suas passagens mais significativas para fazer-os objeto de reflexão e de revisão de vida. Como estamos aprendendo a conhecê-lo, o novo Papa fala, sobretudo, com as imagens e os gestos. Gestos e imagens que transmitem com eficácia a riqueza e originalidade da sua reflexão e a força das suas indicações. Vale a pena voltar a refletir sobre algumas indicações preciosas. A unção que recebemos na ordenação, diz o Papa, não foi para nos perfumar a nós mesmos, para guardá-la num frasco, com o perigo que se torne um óleo rançoso e o coração amargo. A nossa unção destina-se ao povo fiel, de quem somos servidores. A nossa unção é para os pobres, os presos, os oprimidos. O Papa não podia destacar melhor a finalidade do nosso ministério como serviço ao povo sacerdotal. Temos que ter consciência de que o óleo que recebemos é uma riqueza preciosa a ser colocada à disposição dos irmãos. Só neste serviço podemos experimentar todo o valor de nossa vida e a alegria do nosso ministério. O óleo, como para Arão, não só perfuma a nós, mas espalha-se e atinge as periferias. É a mesma missão que Jesus declarava de assumir na sinagoga de Nazaré. O Papa nos convida a chegar sempre mais às periferias, onde o povo fiel está mais exposto. Temos que partilhar com ele a realidade que vive, intuir suas angústias, suas esperanças, sem perder tempo, nem confiando demais nos nossos métodos pastorais. O Papa chega a uma alerta inesperada. Temos que acreditar no poder e na eficácia da nossa unção, vencendo o perigo de viver nossa vida sacerdotal passando de um curso para outro de método em método. O convite não é, evidentemente, a menosprezar uma qualificação teológica e pastoral, mas a colocar os mesmos a serviço do Espírito, o único que pode dar eficácia ao nosso ministério. No nosso mundo, afirma o Papa com convicção, vale só a unção, não a função. E o Papa pede mais, sair de nós mesmos, lançar as redes. É a exortação da última parte da homilia. Se não conseguirmos colocar em jogo a pele e o próprio coração, nos condenamos a sermos padres tristes, à procura de inúteis compensações. E o Papa apresenta uma imagem inédita, onde o olfato se torna significativo. Padres com cheiro de ovelhas. Insiste. Isto vou lhe peço. Sede pastores com o cheiro de ovelhas. Nós poderíamos completar e de peixe, aproveitando da nossa maior experiência nisso, e justificados pela exortação que Papa Francisco coloca logo em seguida, fazermos ao largo no nome do Senhor e lançar as redes. Em nome daquele em quem pusemos nossa confiança, Jesus. Unidos nos nossos presbitérios e em comunhão com todos os padres do mundo, nos estreitamos. Nesta próxima sexta-feira, ao redor do coração de Cristo, coração profundamente sacerdotal, pedimos que não cesse de rezar pelos seus padres, como fez na última ceia ao Pai, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. que o sagrado coração de Jesus abençoe a todos os nossos padres, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.